Olá pessoal, estou passando aqui ao Chiveve e eu vi o Sr. Waruwaru, um dos celebridades ao Chiveve, ao Beira e ao Mozambique. Eu vou apenas perguntar-lhe algo sobre a vida, sobre qualquer coisa. Ok pessoal, Sr. Waruwaru, celebridade, chocolate em pó, o que acha da cidade da Beira? O que acha do Chiveve? Olá família, se não se complementar por mim, Waruwaru aqui. A cidade da Beira deve desenvolver bem, Chiveve está bem, estamos indo aos poucos. Muito bem Sr. Waruwaru, a nossa celebridade. E alguma, digamos, alguma dica para os jovens? O que acha que os jovens têm que se focar? Porque eu estava visitando a cidade da Beira, vi um bocadinho lixo para aqui, lixo para lá. Qual é o recado que dá para os jovens? Pois bem, no contexto dos jovens, estamos numa fase, numa geração um pouco complicada. Sendo jovens e eu, Waruwaru, vamos empreender mais, vamos criar um alto sustento. Quanto ao lixo, nós estamos a levar o lixo, a reciclar e a usar isso como negócio. E os jovens, nós estamos aqui a trazer uma mensagem, vamos empreender e vamos trabalhar e criar um alto sustento. Muito obrigado Sr. Waruwaru. E algum recado para a quadra festiva, aproxima-se dentro de dias? Qual é o recado para os jovens? Caros automobilistas, conduza com prudência e evite acidente. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. E se quiser beber, por favor, me chame. Obrigado, celebridade. Nós vamos terminar esta entrevista com uma grande celebridade em Chiveve, Mr. Waruwaru. Ele é um jovem, ele ainda está movendo. Todo mundo pode saber, quando ele está no show ou qualquer coisa, só apoie-lo. Vejo vocês, tchau, tchau. De Chiveve para o mundo, com amor, tchau, tchau e tchau. Tchau, tchau.